Fala pro Dante fazer o selfie entre o dele logo. Ah, vou falar, vou falar. Ele vai sofrer essa daí também. Ah, vai achando que só nós sofremos, Dante. Você tem que fazer um novo debut também? Eu sei, pô. O meu é agora em julho. É em julho agora. Olha, falta quase exatamente um mês. Porque provavelmente vai ser dia 16. Então, falta quase exatamente um mês. Quase, quase, quase. Ó, eu posso dar um leve spoiler de uma das coisas pra vocês. Que é uma das artes da abertura nova. Isso eu posso dar de spoiler porque é bobeirinha. Então, ó, quer ver? Quer dar uma olhadinha? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Da gente se mexendo, eu ia amar com o bonitinho aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, só pra vocês terem uma ideazinha aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá o pai. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha o play, olha o play. Ó. Hã? 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 Poggers, poggers? Ah, deixa eu sair da frente aí, ó. Bonitinho. Dá até pra pegar o green screen aí, ó. Dá até pra pegar o green screen, ó. Tá sendo feito pela Kayla, que ela é incrível. Um beijo, Caizinha. Tá incrível. Tá mandando bem pra caramba aí, ó. Movimento e pá, o ventinho passando, né? Pô, vai ficar... Vai ficar muito legal, chat. Sem meme. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar gringo o bagulho. Vai ficar gringo demais o bagulho, chat. Vocês vão ficar em choque, mané. Em choque. Vai ser o bagulho mais incrível que eu já fiz, eu acho, mano. Vai ficar gringo o bagulho. Viva.